Começaram hoje as obras de contenção no Morro das Pedras, no sul da ilha. O objetivo é evitar o avanço do mar que ameaça causar sérios danos a um trecho da SC406. O mar baixou no caldeirão do Morro das Pedras, mas o estrago já estava feito. Fruto da ressaca que começou em meados do mês passado e que ainda dura. Hoje pela manhã, homens e máquinas começaram a trabalhar. A ideia é construir um mole que minimize os impactos do avanço da maré sobre a SC406, único acesso ao extremo sul da ilha. Por enquanto, o asfalto não sofreu grandes danos e o trânsito flui normalmente. As obras de contenção devem durar 30 dias e estão sendo feitas em caráter emergencial. Nós vamos trabalhar para que ela fique uma obra que dure o máximo possível, só que é em caráter emergencial e em caráter de proteger a rodovia. O DIFRA aqui, por determinação do governador, é proteger a nossa rodovia, que é a única ligação para o avançar ao extremo sul da ilha de Santa Catarina. Partindo do ponto onde está a escavadeira, o barranco será cavado e será construído o que se chama engenharia de uma banqueta, uma espécie de um degrau. Sobre este degrau, será construído um muro de contenção com 2.500 metros cúbicos de pedra. Esta estrutura, que promete conter o avanço do mar, terá cerca de 130 metros de comprimento. A previsão total de custos é de 180 mil reais. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os trabalhos não devem interromper nenhuma das duas pistas da rodovia. O acostamento, este sim, fica interditado no local. A ressaca causou estragos em várias praias de Florianópolis. No Matadeiro, também no sul da ilha, a faixa de areia sumiu e famílias chegaram a ficar isoladas. Na Praia Mole, no leste, um tradicional restaurante, ponto de encontro de surfistas, foi destruído pelo mar. A defesa civil interditou o local e outros estabelecimentos também correm risco. No norte da ilha, as escadas de acesso à Praia Brava foram derrubadas pelas ondas e postes de iluminação tombaram. Em Canasvieiras, a faixa de areia é mínima, o que deve trazer prejuízos para o turismo de verão.